E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, Pegue leve, distribuição e supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Festalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Senhor e Mestre Jesus, faze que sejamos úteis aos teus sublimes propósitos, que através dos trabalhos de semeadura que neste momento propomos realizar, Logremos penetrar as almas de boa vontade na condição de terreno fértil, a prometer colheita farta do quanto pudermos ensinar ante a luz do teu Evangelho. E te suplicamos um pouco mais, que, por acréscimo da tua misericórdia, possamos igualmente iluminar as consciências que se demoram na sombra da indiferença e até do creme. Que todos os corações se façam receptivos para a tua paz e para o teu amor. Caros irmãos em Deus, aceitem o nosso fraternal abraço. Eis o Cementeira Cristã, programa do INDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que se inicia com os Espíritos Superiores, respondem. A pergunta, chega um momento em que o Espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? A resposta, sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, como chega o momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre, mas isso não ocorre sobre a vossa terra. Já adiantamos a nossa apresada ouvinte, Rita Maria de Souza, de Tuverava, São Paulo, que a resposta à sua pergunta será apresentada hoje. Você perguntou, amigos do Cementeira Cristã, como já disse em participação anterior, depois de haver conhecido o Espiritismo, me dedico a estudar essa doutrina com grande interesse. Mas uma dúvida ainda maior me incomoda e vem do fato de que vivemos a era dos grandes avanços da ciência em todos os campos do conhecimento humano, instigante realidade, que me leva a perguntar. O que explica que, sendo a mediunidade inerente ao ser humano, isto é, sendo ela da natureza, o que nos parece inquestionável, porque ela não se faz reconhecida pela ciência? Minha cara Rita Maria, aguardemos um pouquinho que a explicação solicitada virá no final deste programa. Meus prezados ouvintes, iniciamos o assunto central do Cementeira por dizer que cumprimos a obrigação moral de falarmos de suicídio, esse enorme e angustioso problema que se instalou no seio da nossa humanidade, como promessa mágica de solução da frustração, do aniquilamento moral, do desespero que acometem tantos irmãos nossos, ainda que eles estejam sob a regência misericordiosa das leis divinas, que, vale lembrar, alcançam todas as mentes e corações, cumprindo-nos observar seus divinos desígnios. Mas vamos, no início das nossas considerações, gastar um tempinho a apresentar o remédio de efetiva eficácia a se aplicar no paciente, mas sem antes certificar-lhe do respectivo diagnóstico moral e competente tratamento preventivo. Um outro efeito quase tão geral é a resignação nas vicissitudes da vida. O espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena, perdendo parte da sua importância, não aflige tanto com as tribulações que as preenchem. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, a par do ressalto da ênfase que se dá ao fato de afastar o pensamento de abreviar a vida. A ciência espírita ensina que, pelo suicídio, perde-se sempre o que se pretendia ganhar, a paz. Além disso, eis a confortadora e, para muitos, a surpreendente realidade. Ninguém morre. A certeza de um futuro que só a nós depende fazê-lo feliz e a possibilidade de estabelecer contato com os entes que nos são queridos oferecem ao conhecedor das realidades do Espírito uma suprema consolação. Seu horizonte aumenta ao infinito pelo espetáculo incessante que representa a vida de além túmulo, desde que adentremos pelas vias da moralidade. E agora, um tempo para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Ayrto Moreira, nas vozes de Ana Lívia e Vinícius, Primeira Estrela. Vejo a primeira estrela Primeira estrela no céu Até parece que Deus pintou um quadro Pra gente olhar Por sua passarada Anunciando o alvorecer O mundo gira E esconde o sol Pra lua aparecer A natureza é linda Homem com fé é forte Quem ama Acredita Que a vida Depois da morte Te encontrarei Mais tarde Irmão Em outro mundo Ou dimensão Te amarei Te amarei Pra sempre Irmã Do fundo Do coração A natureza é linda A natureza é linda Homem com fé é forte Quem ama Quem ama Acredita Que a vida Depois da morte Te encontrarei Mais tarde Irmão Em outro mundo Ou dimensão Te amarei Pra sempre Irmã Do fundo Do coração Do coração A natureza é linda Homem com fé é forte Quem ama Acredita Que a vida Depois da morte Que a vida Depois da morte E a vida Depois da morte Falamos sempre de uma receita Que é infalível Dissemos Infalível Ela é capaz de resolver Todos os nossos problemas Quer físicos Quer espirituais O homem contudo É infelizmente Tão arraigado As paixões terrenas Que oferecida Que oferecida receita Que oferecida receita infalível Muitos reagem ao primeiro item da prescrição Perdoar Perdoar E vejam que já se trata de conclusão científica Em hospitais das maiores universidades do mundo Provou-se que quem se despoja de ressentimentos se cura Ora O perdoar O perdoar é a maior expressão da ausência de ressentimentos naqueles dotados de bom coração E excelente remédio para aqueles que se convencem e se decidem a exercitar o perdão Sempre nos lembramos da recomendação de Jesus no perdoar aos nossos inimigos Mas enquanto não nos prepararmos para abrir a nossa mente e o nosso coração Para a aceitação das propostas que visem substituir ressentimentos e mal-hábitos por valores perenes Estaremos nos condenando às angústias e aflições que nos resultem das próprias ações Afastando de nós as vibrações de felicidade A receita de que falamos, meus caros Tem três itens que repetimos São infalíveis O primeiro Perdoar E há quem diz Mas eu Perdoar aquele ou aqueles que me fizeram mal? Pois é Se deseja mesmo livrar-se do sofrimento que o aflige O perdão é o remédio Praticarmos boas ações Se possuímos milhões e damos alguns milhares Pode não ser caridades Se não experimentarmos o sentimental interesse de saber quem é e quais são as necessidades de quem nos pede A caridade de que fala o apóstolo requer doação de nós mesmos Compulsão pelo sentimento Pela empatia E qual o terceiro item? Aqui outra situação com que nos deparamos em grandes dificuldades Porque o homem se acha ferrado aos interesses materiais E qual é o terceiro item? Aqui outra situação com que nos deparamos em grandes dificuldades Porque o homem se acha ferrado aos interesses materiais O terceiro item chama-se fé raciocinada Não basta ter fé? Não A fé não raciocinada Isto é, a fé cega Vale tão somente enquanto tudo está bem conosco Mas a fé raciocinada Nos leva à solução dos mais intrincados problemas Porque se estamos enfermos, sofrendo Sabemos que se trata do remédio amargo De que precisamos para neutralizar os efeitos dos males Que praticamos contra nossos semelhantes E que se já estivéssemos harmonizados com as leis divinas Nada nos estaria impondo sofrimento É, então, que nos fazemos resignados Sentimento nobre de que resulta sermos menos sofredores O paciente de tal autotratamento Pode acrescentar a ele o comparecimento ao centro espírita Em dia e hora da semana em que se realizam sessões públicas Para receber fluidoterapia Isto é, passes e água fluidificada Além de valiosas preces saídas de corações puros e desinteressados Como o espírito está sempre ativo Nunca dorme A comunicação entre mentes encarnadas e desencarnadas É constante Estamos sempre em parceria com alguém do mundo espiritual E essa parceria dá-se em igual natureza e intensidade Do que vai o nosso mundo íntimo O assunto vai continuar Depois do nosso momento musical mediúnico De autoria do espírito de Noel Rosa Pela psicografia de Marta Galego Tomás Na voz de Silvia Maria, rei da Arábia Sei, você hoje nada em ouro Mas vou saber que o seu tesouro Vai dar processo aqui no astral Pois para aquilo francamente Você triplou a tanta gente Juntou o código penal Reencarnação de um rei da Arábia Agora quero usando a Arábia Na história a pátria figurar Se presidente fosse um dia Você do povo cobraria E fosse até pra respirar Já disse ao seu ouvido Já disse ao seu ouvido Na casa do Pacheco Macaco precavido Não sobe em galho seco Ou se você não quis E vai ficar sem o nariz Você é bacharel Mas não me engana Seis do céu Você é bacharel Mas não me engana Seis do céu Sei, você hoje nada em ouro Mas vou saber que o seu tesouro Vai dar processo aqui no astral Pois para aquilo francamente Você triplou a tanta gente Com o código penal Reencarnação de um rei da Arábia Agora quero usando a lábia Na história a pátria figurar Se presidente fosse um dia Você do povo cobraria E fosse até pra respirar Já disse ao seu ouvido Na casa do Pacheco Macaco precavido Não sobe em galho seco Ou se você não quis E vai ficar sem o nariz Você é bacharel Mas não me engana Seis do céu Você é bacharel Mas não me engana Seis do céu Você é bacharel Mas não me engana Seis do céu Se estudamos, pesquisamos E nos elevamos em conhecimento das leis de Deus E na prática do bem Do perdão Elevamos-nos de faixa mental vibratória Fugindo das influências perversas de espíritos que antes se nos vinculavam Fazendo-nos tanto mal quanto permitia a nossa ausência de barreira moral Bem no início você falava de suicídio O que tem o suicídio a ver com tudo isso? Sim, vamos explicar Visto que o sofrimento aflitivo tanto quanto a morte do corpo físico São objetos do desejo de vingança e perseguição dos inimigos espirituais Dá-se para perceber as implicações perturbadoras que nos vêm dos espíritos segundo o que se passa no nosso mundo íntimo Isso significa que se nos elevamos intelectual e moralmente Passamos a não permitir acesso psíquico dos espíritos malfeitores A não permitir que eles se sintonizem conosco E estaremos livres para agir junto ao que agora chamamos de familiares queridos Espíritos bons e amigos Felizes entre os familiares Na sociedade Quer no campo profissional Quer no social No bem-querer Quer em outras áreas que nos preenchem o viver Mas você atentou para a necessidade de estender a nossa caridade Também ao espírito que nos obsediava Se o tratamento que recebemos se completa com o perdão Então não podemos sonegar a caridosa atitude de esclarecer e fazer avançar no progresso moral Tornando felizes também os espíritos obsessores Este é um lado da coisa O outro lado é a certeza de que se o nosso mundo íntimo constituir-se de coisas boas De bons pensamentos De felizes realizações transbordante de sentimento de amor Estamos nos garantindo parceria com os bons espíritos Deu então para sentirmos o quanto tudo isso faz mudar a nossa vida para melhor? O venerável Dr. Bezerra de Menezes Espírito Explica que o suicídio não é uma lei Não sendo por isso mesmo imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina Como seriam por exemplo o resgate e a reparação da prática de um ato mal Ou a morte natural do corpo físico Contrariamente ele é o ato reprovável pela mesma legislação divina E da inteira responsabilidade de quem o pratica E crede meus amigos Continua ele Conquanto o coeficiente dos suicidas no vosso planeta continua calamitoso Os obreiros do mundo invisível tudo tentam para dele desviarem os homens Fazendo-o com muito endernecida boa vontade Cumpre no entanto ainda falando o espírito Dr. Bezerra Cumpre que os homens cooperem com os benfeitores espirituais Afim de que tão complexo o malefício atestado o deplorável da inferioridade humana Seja definitivamente banido da sociedade terrena A definição da médium Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de um Suicida É bastante sombria Ela captou do infeliz declarante Frases desesperadas Dor que nada consola A desgraça que nenhum favor ameniza A tragédia que ideia alguma tranquilizadora Vem orvalhar a esperança Já o espírito Emmanuel no seu livro Consolador Por questão 146 diz que Com exceção do suicídio Todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra Esclarecendo-vos quanto a essa exceção Devemos considerar que se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe É livre no mundo íntimo Razão porque trazendo no seu mapa de provas As tentações O desertar da vida expiatória e redentora contrai débito penoso desmantelando as próprias energias A educação e a iluminação do íntimo constitui o amor ao santuário de Deus em nossa alma Quem as realiza em si na profundeza da liberdade interior Pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência Alcançando a luz para o espírito imortal Contudo, os que eliminam as suas energias próprias Atentam contra a luz de fina que palpita em si mesmos Daí o complexo de suas dívidas dolorosas E vale repetir que existem ainda os suicídios lentos e gradativos Provocados pela ambição ou pela inércia Pelo abuso ou pela inconsideração Tão perigosos para a vida da alma Quanto os que se observam de modo espetacular Entre as lutas do mundo Essa razão pela qual tanto se batem os encarnados Pela necessidade permanente de oração e de vigilância A fim de que os seus amigos não fracassem ante as tentações Estamos apresentando Cementeira Cristã Oferecimento Escritório modelo contabilidade Informática serviços de despachante Escritório modelo centro e estação Pegue leve distribuição e supermercado Cesta básica Produtos de limpeza Descartáveis sucos em pó e líquidos Melhores preços para sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e estação Rua Voluntário Mário Mazini 1.902 Fone 16 3723 2888 Escolas Pestalozzi Agende uma visita Fone 3711 0100 Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre Acesse www.pestalozzi.com.br Grafimpress O verdadeiro papel da impressão Rua José Bonifácio 361 Vila Nicásio 3722 0410 E 3722 0418 Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta 2163 Centro 3722 2933 Com estacionamento para clientes Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br O suicídio pode também ser provocado por espíritos obsessores que podem agir em obsessão simples ou em subjulgação. O espírito Manoel Filomeno de Miranda explica que a posse dos espíritos obsessores de uma pessoa dá-se pelo fato de se assenhorarem simultaneamente dos centros de comanda motor e dominar mental e fisicamente a vítima que resulta comandada e subjugada. Vejamos um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme Allan Kardec e seus instrutores espirituais, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Mas elevando o entendimento sobre as coisas que nos dão de constituir a nova visão de vida, tudo isso se reduz ao insignificante, porque já estaremos substituindo valores equivocados e efêmeros pelos valores eternos do espírito. O Espiritismo tem ainda outro aspecto igualmente positivo e talvez mais decisivo para convencer. Ele nos mostra os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz, confirmando que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus. Sabemos perfeitamente e profundamente, tocados no sentimento, que para os nossos irmãos com tendência suicida, o sofrimento que é sempre temporário, repetimos, sempre temporário, nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar a quem deseja deixar este mundo antes da extinção natural do seu fluido vital. E prestemos atenção, o suicídio é um obstáculo à reunião no mundo espiritual com as pessoas de sua afeição que lá esperava encontrar. E sabem por quê? Porque aqueles estão em melhores condições, em razão de vibrarem em faixas mais elevadas, são portanto incompatíveis com as inferiores vibrações do suicida. De tudo isso, resulta que o infeliz gesto supremo, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede ou faz por evitar é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. O Evangelho segundo o Espiritismo, que restaura o Evangelho de Jesus, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nos lembra que, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas referia aos mortificados pelo sofrimento. Quando ouvimos dizer que Deus não põe fardo mais pesado do que pode suportar o sofredor, é preciso que nos lembremos primeiro que o sofrimento não se nos instala no corpo e na alma sem que sejam a repercussão dos nossos próprios malfeitos, sem que tenhamos nós mesmos praticado alguma transgressão às leis divinas, usando a tão sagrada liberdade misericordiosamente concedida pelo Criador sob o nome de livre-arbítrio, e do qual não abremos mão, e que nos lembremos também de que o Criador não nos fez para sofrer, mas para livremente escolhermos o bom caminho, o caminho da fraternidade, do amor. Lembra-se da frasezinha que nos recomenda o caminho da felicidade? Se bem se lembram, o verdadeiro remédio, o berço de todos os caminhos para a solução das aflições que nos acometem, vem da recomendação de Jesus no conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conclui-se que temos dois fatores que nos propelem a evolução moral, que nos fará efetivamente felizes e livres das tentações do mal. Um atrai, chama-se curiosidade. É o desejo de nos esclarecermos, de sabermos, quem passa a conhecer os desígnios das leis da natureza, que são as leis divinas, não deixa de se melhorar. E melhorando-se, afasta do mal. E qual é o outro fator? Ah, o outro fator empurra, mas é sofrido e geralmente impõe terríveis aflições. Chama-se dor, sofrimento. Então, que sejamos prudentes o quanto necessário para guiar-nos sob as luzes da vereda evolutiva, e nada se nos interporar nos sinceros e serenos expedientes existenciais. A expressão, bem-aventurados os aflitos, de que nos falou Jesus, deve ser entendida como bem-aventurados os que têm a consciência de submissão à vontade das leis de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra e, após o seu trabalho dificultado pelas aflições, virá o repouso com quanto produtivo. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, no seu livro O Consolador, questão 154, indagado por pessoas presentes à reunião de estudos e, a propósito da análise que faziam de uma resposta de O Livro dos Espíritos, acrescentou que, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor, e de suprema rebeldia às leis divinas, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Que os nossos irmãos e irmãs que julgam a infeliz saída da vida física como solução de suas aflições, se lembrem de que existem meios seguros para resolvê-las sem que tenham que assumir novos e pesados compromissos para o futuro, relativamente aos que já vem carregando consigo desde vidas pretéritas por conta dos quais lhes foi misericordiosamente concedido uma nova vida para se redimirem. Mais algumas palavrinhas importantes sobre a receitinha dos três itens infalíveis. Qual é o primeiro deles? Perdoar. Perdoar incondicionalmente a todos, mesmo sem saber a quem estamos perdoando. rogando a Jesus aos benfeitores espirituais que amparem, iluminem, protejam e façam felizes até os nossos inimigos materiais e espirituais. E esses últimos que estão desencarnados e nos alcançando com sua maldade mudarão seus pensamentos a nosso respeito e chegam a dizer entre si poxa, o fulano, aquele que perseguíamos até que é bom e eis que passarão ou a esquecer seu perseguido ou passar a fazer-lhe o bem. De hora em diante poderemos tê-los como novos amigos e já tivemos em trabalho de desobsessão em nossa casa espírita vingadores e perseguidores que suplicaram aos seus ex-perseguidos que lhes concedessem a permissão para os auxiliarem nas suas atividades assistenciais caridosas. Com relação ao sentimento de caridade que constitui o segundo item da infalível receita consideremos que o espaço assumido pelo bem jamais será retomado pelo mal. Assim nos ensina a doutrina espírita que sempre tem uma casa de assistência espiritual o chamado centro espírita à nossa disposição e onde recebemos os tratamentos também na forma de fluidoterapia isto é, de passes e água fluidificada ambos ministrados pelos médicos e benfeitores da espiritualidade caridosa além do hábito da prece e do conhecimento que nos recomendara Jesus no conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e pensar em suicídio nunca mais. Agora no Semendeira Cristã em nossa dimensão Convém que falemos do Clube do Livro Espírita administrado pelo Indefran porque no mundo de sofrimentos como é o nosso isso é de interesse de todos espíritas e não espíritas é que, como todos sabemos se um produto é adquirido em grande quantidade ele sai muito mais barato é assim que funciona o Clube do Livro Espírita administrado pelo Indefran é um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos e é importante saber que são quatro opções a cada mês são obras de todos os gêneros como romance, ciência, filosofia, estudo mensagens, autoajuda, infantil história, poesia e é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita administrado pelo Indefran se o associado desejar e se reside no município de Franca mediante pequena taxa de entrega ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Indefran o endereço que indicar o associado do Clube do Livro Espírita do Indefran pode adquirir até os quatro títulos distribuídos no mês e até sobras e mesas anteriores pagando sempre o preço do Clube se você reside em outra cidade informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do Indefran no endereço que desejar os associados que residem no município de Franca tem à sua disposição na Biblioteca do Indefran mais de seis mil livros espíritas podendo sem qualquer despesa tomar por empréstimo um livro por vez pelo período de 30 dias junte-se àqueles que já vem desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornarmos o mundo melhor torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Indefran 1637218282 ou envie um e-mail idfran.com.br ou utilize-se do campo próprio no site www.idfran.com.br e você tem ainda o recurso do WhatsApp 16982188370 e atenção meus caros aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais tem um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia de Felipe Solomão é que esse interessante e envolvente romance em texto claro, objetivo e de leitura fácil e agradável o livro acaba de ser relançado de cara nova agora pela editora SEAC de Bauru, São Paulo o livro está à venda também na livraria do Indefran rua Major Claudiano 2185 Centro Franca adquira-o também pelo telefone 1637218282 ou por e-mail idfran.com.br e agora registre aí no seu telefone você pode contar com o serviço de telemessagem idfran.chb24h que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida diz que 1637130299 a seguir no sementeira cristã claramente vivos hoje vamos ouvir mensagem dirigida aos seus queridos especialmente aos seus pais pelo espírito do jovem Napoleão Carlos Ferreira ele relata as condições em que se encontra e pede aos seus que tenham firmeza na fé e que tudo o que lhe aconteceu no acidente de automóvel tinha mesmo que acontecer e que por isso ninguém seja culpado vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Eurico Carvalho meu pai abençoe-me juntamente de mamãe pedindo eu a Deus nos proteja sou trazido até aqui e escrevo como um doente que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para rogar-lhes conformação papai as suas ideias chegam aos meus ouvidos é como se o senhor estivesse gritando e por isso e por isso ainda não pude encontrar o repouso de que necessito para me refazer creia meu pai nós todos somos de Deus e estamos nas mãos de Deus se posso dizer assim em me referindo a providência divina o que aconteceu ao seu filho devia acontecer estudarei isso aqui para mais tarde explicar-me com mais segurança não culpe a ninguém meu companheiro de viagem é um bom rapaz se tivemos a provação de estar juntos é porque isso era indispensável não pense que vinhamos sem cuidado tudo certo mas em verdade papai quem pode prever que manobra será dos outros nos caminhos em que estejamos guiando corretamente um carro e mesmo que a pessoa seja correta e segura quem pode garantir a posição dos freios e máquinas dessas que hoje nos favorecem qualquer viagem quando acordei não compreendi a coisa alguma o veículo me impuseram um movimento brusco e somente depois vim a saber que havia sofrido fratura na base do crânio estou em tratamento daquele 22 23 de maio para cá o tempo é muito curto sou trazido aqui para que o senhor não enlouqueça de sofrimento lembre-se de mamãe de Sandra de Nora e de todos os nossos que precisam de sua presença acalme-se para que seu filho consiga descansar ajude-me o senhor foi sempre o meu melhor e maior amigo agora contarei ainda com a sua proteção e com o seu carinho para sentir-me mais forte reze meu pai como vem fazendo a mamãe a oração é um calmante ampare-me o senhor queria que eu ficasse para cumprirmos os nossos planos para o futuro mas Deus papai fez o melhor para nós eu estaria muito triste se houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi de sua vida constantemente mas graças a Deus voltei para cá de consciência tranquila se pudesse teria permanecido em sua companhia e na companhia de mamãe no entanto as razões da vida espiritual devem ser respeitadas nada sei ainda se não que sofro escutando seus pensamentos agitados não guarde revolta meu pai aceitemos a lei de Deus prometo quando souber os motivos pelos quais devia fazer aquela viagem a Pirenópolis para me despedir do corpo físico eu contarei por agora peço calma e paciência e sobretudo a sensação de qualquer pensamento de suspeita sobre o companheiro que tudo teria feito para salvar minha vida o tempo passa o senhor e mamãe não me perderam aqui a vida continua e quando tudo estiver reharmonizado voltarei para cooperar com o senhor em todo o trabalho que Deus nos deu para fazer perdoe-me se não atendia a sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio não foi rebeldia nem desobediência ao seu carinho julguei que tudo daria certo mas deu certo de outra maneira da maneira que as leis divinas julgaram como sendo a mais justa estou cansado de escrever não consigo continuar peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo lágrimas de emoção e confiança pela oportunidade de falar escrevendo o vovô ferreira seu avô e amigo de nós todos está comigo com ele muita gente boa está me amparando apenas eu não posso grafar as minhas ideias com a clareza e a segurança que desejava venho venho para pedir lhe o socorro de sua conformação e de sua paz que me devolverão o equilíbrio e a harmonia de que estou precisando não se aflige com a observação de Tia Leda eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria dizer que não desejava ver os meus queridos familiares plantando angústia no coração mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como me sinto agora papai mamãe compadeçam-se de mim e não chorem mais ajudem-me preciso muito da calma de todos agradeço o carinho dos nossos amigos daqui e daí que nos guiaram para este encontro até mais tarde papai com o senhor e com a mamãe e também com as meninas o coração sou o seu filho reconhecido Napoleão no cemendeiro cristã pergunta e resposta hoje hoje atenderemos a nossa apresada ouvinte Rita Maria de Souza de Tuverava São Paulo que perguntou amigos do sementeira cristã como já disse em participação anterior depois de haver conhecido o espiritismo me dedico a estudar essa doutrina com grande interesse uma grande dúvida que me vem incomodando vem do fato de que vivemos a hera dos grandes avanços na ciência em todos os campos do conhecimento humano daí eu perguntar o que explica que sendo a mediunidade inerente ao ser humano isto é uma realidade que se nos parece inquestionável porque ela não se faz reconhecida pela ciência vamos saber isso agora minha apresada Maria Rita na palavra do nosso companheiro Felipe Salomão a mediunidade é inerente ao ser humano desde que o homem está na terra há o fenômeno mediúnico acontece por isso que a mediunidade acompanha todos os fatos do homem na história se nós fizermos uma busca pelos relatos em todos os livros de todas as culturas vamos encontrar o relato de inúmeros fenômenos mediúnicos isso significa dizer que não foi o espiritismo que inventou a mediunidade a doutrina espírita com o surgimento do livro dos espíritos no dia 18 de abril de 1857 tratou do assunto e mais do que isso deu-lhe as leis que regem os fenômenos mediúnicos foi com a doutrina espírita que a mediunidade ganhou o status de ciência mesmo agora a ciência oficial não reconhece a mediunidade porque a ciência é sobretudo materialista embora trate da psique humana alguns aspectos da ciência cuidem deste lado do conhecimento então a ciência que não admite a imortalidade da alma não pode falar de mediunidade porque para falarmos de mediunidade é preciso compreender que a sobrevivência do espírito é fator indispensável a palavra mediunidade que foi cunhada que foi elaborada por Allan Kardec quer dizer estar no meio então o médium é alguém que está entre os desencarnados que residem vivos no mundo espiritual e os encarnados que residem vivos aqui na terra então a ciência como não admite a sobrevivência do espírito ela não pode admitir a mediunidade isto um ramo da ciência o ramo materialista que quer cuidar apenas da parte material do aspecto físico do ser humano no entanto as pesquisas estão demonstrando e cada vez mais a física quântica está aí para nos demonstrar esta realidade que o homem não é matéria apenas ele é matéria e é espírito portanto se o espírito sobrevive e se sobrevive continua gostando de nós nos amando por que não pode se aproximar de nós e se se aproxima por que não pode comunicar-se conosco desde que haja obediência as leis que regem o fenômeno tais como o desinteresse total financeiramente falando haja respeito honestidade então a mediunidade no espiritismo é uma mediunidade voltada para um aspecto positivo não há frivolidade no aspecto mediúnico da doutrina espírita por outro lado nós devemos dizer para você que há um ramo da ciência principalmente através da parapsicologia que está estudando os chamados fenômenos de mediunidade que é o ramo psiteta da parapsicologia porque a ciência que foi agora modernizada por Joseph Penckx Hein nos Estados Unidos ele dividiu a parapsicologia em três ramos de conhecimento que são as áreas da psigama psicopa e psiteta na área da psiteta que é a que fala da sobrevivência da alma e da sua possibilidade da sua reencarnação nós verificamos que eles estão esta parte da ciência que não é ortodoxa que não é materialista que procura ver no ser humano um outro aspecto além do físico esta parte da ciência está estudando os fenômenos da mediunidade porque sabe que em havendo o espírito ele se comunicará conosco e é esta parte da ciência que está se interessando pelo fenômeno da mediunidade Envie sua pergunta para o Edefrã Rua Machó Claudiano 2185 Centro Franca, São Paulo ou por telefone 1637218282 ou ainda por e-mail idfran.com.br ou diretamente para a produção do programa telefone ou whatsapp 1698128 3863 irmãos ide e pregai com a palavra e com a vida a lição de Jesus renovada e bela o mundo é mar revolto onde a angústia revela a turva escravidão a sombra indefinida com esta bela e poética recomendação do espírito de José do patrocínio pela psicografia de Chico Xavier encerramos o nosso sementeira cristã de hoje apresentou Eurípides Mendonça participação de Rita Maria de Souza Euri Carvalho e Felipe Salomão inserção virtual Ricardo Fadou e Antônio Carlos Zessado produção e direção João Vaz Agradecemos pela audiência que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueçam de agendar aí a partir do mesmo horário de domingo próximo um novo tema e também sementeira cristã a qualquer hora no youtube.com barra idefranvideos idefran instituto de divulgação espírita de Franca com o apoio de escritório modelo contabilidade informática serviços de despachante peg leve distribuição e supermercado graf impress o papel real da impressão escolas pestalose uma boa educação é para sempre e panificadora pão nosso com estacionamento para clientes apresentou sementeira cristã e panificadora 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 olалист e pão se ellerve